Você gostaria de se proteger contra seus inimigos físicos e espirituais? Então veja o vídeo até o final e aprenda como se limpar espiritualmente de negatividades como olho gordo, inveja, demandas ou magias negativas feitas contra você por esses inimigos. Roda a vinheta! Eu sou o Henrique e já assine a chamada desta aula dando seu like e comentando o que gostou do vídeo. Ative as notificações para não perder as dicas que fazemos com tanto carinho para vocês. E se incentivar o trabalho de alguém não custa nada, é de graça. O ritual é simples, não tenha medo da palavra magia. É basicamente a ideia de movimentar energeticamente algumas energias a seu favor. Somente isso, sem muito misticismo. Eu estou gravando essa audioaula para explicar porque fica muito mais fácil você preparar um texto, deixar ele enxuto e ser mais direto em algumas coisas. Às vezes gravando vídeo a gente acaba perdendo o foco e falando até por muito tempo. Essa magia se chama magia contra inimigo. Existem muitas deste tipo. Mas essa é feita pedindo auxílio da divindade chamada Xangô. A maioria das pessoas conhecem, mas se você não sabe quem é Xangô, vou resumir em algumas palavras. É uma força espiritual voltada a ajudar a humanidade a vencer desafios, demandas, batalhas em geral, principalmente contra os nossos inimigos. Vamos ao que você vai precisar. Aos ingredientes. Além de boa sintonia espiritual e dedicação, você vai precisar de uma raiz de gengibre que caiba na sua mão, mais ou menos. Vai precisar de um pacote de quiabo, ou mais ou menos 250 gramas. Vai precisar de um copo de água, vai precisar de meio copo de açúcar, vai precisar de uma vasilha grande, ou pode ser até mesmo um balde pequeno. E também vai precisar de um pilão, que tenha como socar, pilar esses elementos, para tirar o extrato sumo deles, usando uma coisa chamada mão de pilão. Ou algum tipo de madeira que tenha um cabo, que você possa ficar socando esses elementos. E principalmente, o mais importante de tudo, você vai precisar de muita reza. Porque é a reza que vai dar liga nesses elementos, para que o resultado seja positivo. Que é o equilíbrio pleno, espiritual, físico e mental de você, enquanto ser humano, vivendo nesse planetinho azul. Bom, vamos ao preparo. Corte em fatias bem pequenas os quiabos e o gengibre. Coloque no pilão e vai batendo para que fique bem pilado mesmo. Sempre adicione um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água. Depois de socar bem, coloque na vasilha o preparado. Se você tiver um pilão grande, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Colocar todos os elementos juntos e ir pilando. Mas se não tiver, faça aos poucos. Vai colocando no pilão, pilando e jogando na vasilha. Até chegar ao fim. Como disse, a parte mais importante é a reza. Então, enquanto você vai pilando, peça para alguém ir fazendo a reza ao seu lado. Ou você mesmo vai fazendo a reza enquanto você pila. Num caso de você não tiver ninguém para te ajudar, primeiro você vai pilando tudo, deixa tudo preparado. Depois você coloca a sua mão em cima do balde ou da vasilha onde está tudo. Uma mão apontada para os elementos. E depois a outra você pega o celular e vai lendo a reza. Tá bom? Para poder colocar a sua energia da reza impregnada nos elementos. É um oriqui de xangô. Eu vou passar aqui a parte do oriqui. Se você não sabe o que é oriqui, vou deixar um card aqui em cima no vídeo. Falando sobre o que é oriqui na tradução em yorubá. Aqui a gente vai usar o oriqui usando a parte da tradução. A parte da palavra em português. Para que a gente consiga entender a força dessa reza. Eu vou colocar as rezas no final do vídeo. Após a vinheta final. Se você quiser ver como eu estou rezando. Para você tentar repetir no final. Mas basicamente você vai lendo e vai entoando com força e com determinação. Que esse axé vai impregnar nos elementos e vai deixar o seu banho com uma magia muito forte. Tá bom? Eu vou dar sequência para que não fique muito longo. O vídeo. Depois que tudo estiver pronto. Vá para o banheiro tomar o banho. Jogue um pouco de água no corpo. Desliga o chuveiro. Pegue o balde ou vasilha. E vá fazendo conchinhas com a mão. E vai pegando aquela gosma. Que ficou pronta com a reza. Vai passando em todo o seu corpo. Em todo o corpo mesmo. Nas costas. Embaixo dos pés. No corpo inteiro. Principalmente na cabeça e na testa. Depois no finzinho. Um pouco antes de ligar o chuveiro. Você passa na parte do rosto completo mesmo. Para limpar a sua visão. A sua audição. E a sua boca. Enquanto você vai passando. No corpo. Você vai fazer uma prece. Uma prece um pouco mais simples. Mas você pode deixar o celular perto de você. Ou escrever num papel. Ou tentar decorar ela. Ou pedir para que alguém. Vá fazendo essa prece. Enquanto você está passando. Aqueles elementos no corpo. Então eu vou deixar na descrição. Então eu vou deixar na descrição. Mas eu também vou colocar no finzinho. Eu falando essa prece. Para que você possa ver como que eu vou falar. Então quando terminar tudo isso. Você simplesmente. Liga o chuveiro. Toma seu banho normal. Para você tirar aquela gosma. Que vai ficar no seu corpo. Se enxuga. Toca de roupa. E depois pega com uma sacola. Aqueles elementos. É importante você pegar com uma sacola. E tentar não colocar a mão. Tá? Porque aquilo ali tudo impregnou energia negativa. Depois disso. Você vai na rua. E joga no mato. Mas não a sacola aberta. Só os elementos. A gente tem que pensar no meio ambiente. Você pode jogar numa planta. Também. Aqueles elementos. Mas tem que ser uma planta fora da sua casa. Longe da sua casa. Tudo aquilo vai virar adubo. Não se preocupe. E toda aquela energia vai ser transmutada. Tá bom? Gratidão para você. Que acompanhou até o final. Após a vinheta final. Eu vou deixar as minhas rezas aqui. Compartilhe o vídeo. E que o Lodomare. Emane a ché. Para a nossa vida. Hoje e sempre. Emane a ché. Xangô que racha e lasca paredes Ele deixou a parede bem rachada e pôs ali 200 pedras de raio Ele olha assustadoramente para as pessoas antes de castigá-la Ele fala com o corpo Ele faz com que a pessoa poderosa fique com medo Seus olhos são vermelhos como brasas Aquele que briga com as pessoas sem ser condenado Porque nunca briga injustamente É em ti que busco meu refúgio Se um antílope entra na casa, a cabra sentirá medo Se Xangô entrar na casa, todos os orixás sentirão medo Axé, Xangô Ogundameji Hoje estamos em segurança Certamente amanhã estaremos igual O que não sabemos é que se em dois dias algum irmão pode entrar contra nós Ou a favor de nós Estas foram as declarações de Ifá para Urúmila Quando Ifá desejou prover uma sombra protetora a todos os seus filhos E recomendou fazer sacrifícios algum Os sacrifícios foram aceitos Ifá, por favor, protege-me se há alguma maldade ao meu redor Enquanto uma galinha está gerando seus ovos Ela está provendo segurança aos seus pintinhos Ifá, por favor, protege-me se há alguma maldade ao meu redor Um grande rio protege a areia que está por baixo Ifá, por favor, protege-me se há alguma maldade ao meu redor Aqui são as duas orações feitas enquanto está preparando a magia A próxima oração agora é que você faça Enquanto você está passando a magia no corpo Assim como a gosma de quiabo Que está escorrendo no meu corpo Nada que foi feito dos meus inimigos contra mim Vai me ferir ou pegar em mim Tudo de negativo como inveja, olho gordo, mal-olhado Magias negativas e feitiçaria maléfica Escorrerá pelo meu corpo e não pegará em mim Que Xangô me faça vencer sempre perante os meus inimigos Axé Xangô me proteja contra meus inimigos Que tudo de ruim que já esteja em mim Que escorra pelo meu corpo e vá para a terra E volte para aqueles que não me querem bem Tudo aquilo que desejaram para mim Nada além do que eles merecem Que assim seja Axé Xangô